E olha turma, o cenário infelizmente piora a cada dia. Quer ver só? O consórcio intermunicipal do Oeste Paulista encaminhou um comunicado da Prefeitura de Prudente dizendo que as UPAs da cidade se encontram em colapso. Rubens Nakato, quais são os pontos destacados aí pelo consórcio? Bom dia. Bom dia Casa Grande, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. O CIOP que administra as UPAs aqui em Prudente, né, disse nesse comunicado que essa questão dos atendimentos nesse colapso extrapolam todos os limites aqui da capacidade das duas unidades aqui em Prudente, tanto aqui na Zona Sul, onde a gente está, como também na Zona Norte, viu? Disse que os leitos estão todos ocupados, infraestrutura para atendimento, principalmente aos casos da Covid-19, está esgotada, ou seja, não há bicos de oxigênio, não tem como mais prestar suporte para os novos pacientes que acabam chegando aqui nas unidades, viu? Isso, essa sobrecarga nesse sistema público de saúde aqui em Prudente acontece também porque como os hospitais particulares já estão com a capacidade no limite há muito tempo, né, muitos pacientes também são enviados aqui, né, são encaminhados aqui para a UPA e por conta disso também acaba sobrecarregando todo esse sistema. Pacientes, né, que para serem transferidos para os hospitais que também não contam mais com vagas, dependem, né, do sistema CROS, sistema de distribuição do Estado, mas tudo isso está colapsado, está sobrecarregado e a UPA fazendo como já tinha feito anteriormente a Santa Casa também nesta carta, né, praticamente uma carta aberta comunicando então esse colapso aqui no sistema de saúde para os atendimentos. Agora um detalhe, viu? Eu vi que ali na porta eles colocaram um banner ali com um aviso para orientar os pacientes, por exemplo, de menor complexidade para que procurem as UBSs dos bairros porque aqui o tempo médio de espera é de cerca de 5 horas. É um aviso ali também dizendo que 37 pacientes estão internados neste momento com Covid-19 aqui nesta unidade. Nas duas são 66 pacientes, as mortes continuam aumentando, ontem a gente estava falando na casa das 365 mortes, hoje nós já temos 375 confirmadas por Covid-19 aqui em Presidente Prudente. Então, esse comunicado, né, avisando desse colapso, né, comunicando esse colapso nas UPAs aqui de Presidente Prudente. Agora, em contrapartida, a gente tem, digamos assim, uma notícia boa, né, que uma portaria publicada hoje, o Ministério da Saúde liberou verba para a implantação de 10 leitos de UTI Covid, exclusivos para Covid, no Hospital Regional aqui de Presidente Prudente, um pedido, perdão, feito inclusive pelo prefeito Ed Thomas, Casa Grande. Vamos continuar monitorando, acompanhando, porque é algo delicado. Nacato, obrigado pelas informações. Obrigado por assistir.